Chegamos aqui no centro de Arasatuba, nosso carro está estacionado, o Pennywise está se arrumando, os últimos preparativos e a gente vai levar ele para a Praça Rui Barbosa e deixar ele sentadinho num banco lá. E vamos conhecer os corajosos que vão conseguir chegar pertinho do It para tirar uma foto com ele. Agora já vou avisando, tem gente que não vai dormir essa noite. A primeira pessoa que se aproximou do It foi a Camila, que arrastou a amiga dela para o encontro. Ô Camila, eu vi que você ficou meio ressabiada, mas você veio sentar aqui do lado dele. Não, né? Eu fiquei muito. Por quê? Porque se assistiu o filme... Eu assisti. E você não ficou com medo? Não. Gente do céu, eu fiquei morrendo de medo. É mesmo? Depois chegaram o Júnior e o Marco, dois corajosos. Dá licença, tudo bem? Assustou comigo! Com o It tudo bem, né? Com o It tudo bem. Que situação, já é o bullying. Você já viu o filme ou não? Já, já vi. Ah, você viu? Já. Então você sabe que ele é mal. Ele é mal, mal. Então o Marco da MD até cresce demais, ó. É, esse dente aí morde as coisas e arranca fora. Morde minha mão então. Agora chegou a vez da Amanda, que tem pavor de palhaço. Parece que ela não vai conseguir chegar pertinho do It. Esse aqui na sua frente você tem medo? Tem? Vamos vencer esse medo. Vem cá, mano. Vem cá, o It é bonzinho. Gente, ela tá com medo mesmo. Senta aí, senta aí, Amanda. Não vai sentar? Calma. Eu tô com medo mesmo. Depois do susto da Amanda, a Yasmin mostrou que o medo não tem nada a ver com a idade. Olha só, ele tá te olhando. Ele não te dá medo não, né? Não. Uf, ainda bem, Yasmin. A Rose também gosta do It. Disse até que ama o palhaço. Você tá vendo como o It é 8 ou 80, ou as pessoas fogem de medo, ou elas amam o It. Você ama o It? Eu amo. Mas ele não é esquisito? É. Agora chegou uma dupla. Os dois chamam Gabriel. E outra coisa que eles têm em comum é o medo de palhaço. Vamos lá falar um oi pra ele? Vamos. Vamos. Vocês vão na frente, gente, porque eu tenho medo. Vamos lá. Isso. Isso. Chega aqui. Isso. Dois Gabriel estão chegando aí. Olha pra cara. Ai. Tá confortável aí ou não? É. Acho que você quer sair daí, né? Fica à vontade. Se quiser sair, se quiser ficar, eu vou sair. Medo é coisa que a Anne não sente pelo It. Rolou até uma selfie. Mas eu gosto do Pennywise. Ele é um ícone, é muito bom. E ele ficou muito bem, assim, nessa releitura. Então, eu vou assistir. Já a Débora e a Meire, elas, sim. As duas têm verdadeiro horror à figura de um palhaço. O It, pra elas, é a pior das criaturas. Débora, você tá segurando minha mão com uma força. Ai, eu tenho medo. Você tem medo de palhaço? Ou você tem medo do It? Desse palhaço aí. Meire, você também tem medo? Deus me livre. Deus me livre. É? Olha, gente, eu não morei dormir essa noite. Mas só porque chegou perto dele? Não, porque também ele é feio. Vem comigo. Vem comigo. Vem, vamos, nós três. Nós três. Ele só vai entregar uma bexiga. Ah! 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 O meu coração tá saindo pela boca. E depois de todos estes sustos, é hora de deixar o It descansar.